Mano, seja bem-vindo ao Devite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis E se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal E gente, chegou o dia dos namorados aí, praticamente já estamos no dia dos namorados né Você já garantiu o presente da sua namorada ou do seu namorado? Se não, chegou o momento, e se já garantiu, de repente chegou o momento pra você comprar algo pra você Por quê? Eu andei soldando ali os sites e muitos deles já estão em promoção pensando no dia dos namorados Então eu vou trazer um vídeo aqui mostrando os sites que estão em promoção E os produtos que estão valendo a pena, do meu ponto de vista, fechou? Bora lá então, vou pegar o computador pra colocar aqui a tela pra vocês Começando então com o site da Nike, como vocês podem ver, tá aí ó Dia dos namorados Nike, e aí aqui embaixo, casalzinho tal, até 50% off Aproveito o desconto de até 50% sem necessidade de usar cupom e garanto melhor os presentes de outros namorados Por que que ele falou sem necessidade de usar cupom? Porque até o final de semana agora tinha o cupom, hoje no dia que eu já tô gravando O cupom foi incorporado e os produtos agora estão com até 50% de desconto Na verdade tem produto com mais, mas eles colocaram até 50% E aí vamos ver então, vou abrir aqui e a gente vê mais ou menos o que tem Só pra vocês terem uma ideia Vai ter de tudo, tá? A gente pode separar aqui feminino, masculino ou todos E deixando claro absolutamente tudo que eu mostrar pra vocês O site, os produtos, todos eles vão estar com os links na descrição do vídeo aqui embaixo É só você rolar a barrinha aqui Aqui embaixo vai ter um triângulozinho ali, você clicou, vai estar na descrição do vídeo Todos os links que eu tô mostrando, desde os sites, cada um produto, fechou? Inclusive vou separar um com todos os produtos que estão aqui, que vocês estão vendo Masculinos, femininos, aí tem tênis, roupas, acessórios e tudo mais E vou separar um link também só com os tênis Tanto masculino quanto feminino, beleza? Então a gente vai ver que tem muita coisa Roupa de academia, casual, vai ter tênis também pra academia Casual, tracking, tem um monte de coisa aí Então pra facilitar, ó, meia também Quanto tá aqui na meia? Caramba, R$29,00? Eita, olha aí, P&M só, infelizmente R$29,00 é aquela que vem em três? Será? Ou aqui vem uma só? Tá com cara de que vem em três, né? Não achei Como tem as três cores aqui Bom, eu acho que deve ser Deixa eu ver essa aqui quanto é que tá R$99,00 E tinha imagem de três Essa aqui tá R$99,00 também? Tem três Essa aqui também era R$99,00? Por que essa cara era R$99,00? Ó, não sei, não sei se vem em três Se vier as três, tá muito, 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 muito barata Muito E eu não sei, provavelmente não Vamos aos produtos que eu selecionei aqui O primeiro é esse aí Hermex XC Sempre que eu posso eu falo desse tênis Quando ele tá em promoção E hoje ele tá por R$3,99 Já teve um momento no passado Que tava mais barato? Obviamente teve Mas ele sofreu reajuste Ele já chegou a ser no passado Normalmente R$4,99 Ou seja, R$500,00 Ele sofreu reajuste Mais reajuste Hoje o valor normal dele é R$649,00 Como vocês podem ver Então estar por R$399,00 É um excelente valor hoje E quando eu falo sobre um bom valor Um excelente valor Não é que, nossa É um valor muito baixo Troca uma passagem de ônibus por um tênis Não é isso É que dentro da nossa realidade Realmente pagar R$399,00 Num Air Max É muito bom Porque praticamente os Air Max Estão quase todos ali Próximo de R$1.000,00 Tá ligado? Se você pegar o Air Max 90 Próximo de R$1.000,00 Air Max 95, 97 Às vezes até mais do que R$1.000,00 Então R$399,00 Num Air Max XC Tá muito bom hoje Porque essa é a nossa realidade atual Certo? Gostemos ou não gostemos É isso Então um excelente valor Pra um tênis tão legal quanto esse Digo mais Bonito demais Esse Air Max XC Branco e azul E cinza Mano, lindo Lindo, 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 lindo R$399,00 Grade completa aqui Do R$37,00 Ao R$44,00 Já falei Vou deixar o link No bloco de informações Inclusive Falar em link Eu vou deixar Antes desse link De tudo aí Vou deixar o link Do Telegram Tá gente Quem não tem o Telegram Baixa o Telegram aí E faça parte do grupo O que é o grupo? Eu coloco todas as promoções lá Cupom de desconto Os tênis que vão lançar Tudo no grupo do Telegram É 100% gratuito Você não vai pagar absolutamente nada Pra fazer parte desse grupo Se você não tem o Telegram É só baixar E se você tiver É só clicar no link ali E fazer parte desse grupo Que eu vou lá Notificando vocês ali Todos os dias ali Coloco uma outra coisa Tem dia que eu coloco bastante Porque eu tenho um cupom De desconto exclusivo Ou porque algum site Ou alguma marca Entrou em promoção Então faça parte do grupo Do Telegram Certo? Que aí você vai ser notificado Antes desses vídeos do YouTube Por exemplo Certo? Vamos pra mais um? Tá aí Air Max 2021 Um tênis que a galera gostou muito Tanto é que como vocês podem ver Só tem disponível 35, 36, 37 No feminino Mas o plano deve ter poucas numerações também De R$1.200 Olha aí que eu tô falando de Air Max R$1.200 por R$619 48% de desconto Então tem pouca numeração Mas tem E antes de ir pro próximo tênis Já deixa o seu like aí Porque vocês estão esquecendo De dar like no vídeo Aí o YouTube não tá entregando Por favor Dá esse favorzinho aí Esse biscoito E deixa o seu like aí Agora com o próximo tênis Agora um tênis de basquete Que infelizmente também tem pouca numeração Mas é o Kyler Low 4 Também falo bastante E ele tá com 50% de desconto De R$800 por R$400 É um tênis muito bom pra jogar basquete É um tênis bonito também Os tênis do Kyler são muito legal E esse aqui é um deles O problema é isso Só tem três numerações ali R$38, R$40, R$42 No caso de feminino Ou R$41, R$39, R$37, R$5 No caso de feminino Certo? Tem essa cor Tem mais número Mas tá um pouquinho mais caro Essa cor que tá bem bonita Eu não tinha visto essa cor Tô vendo agora aqui Gostei da cor Aí tem R$38, R$39, R$40, R$41 Ele é R$439 A mesmo assim ainda é um bom valor Tipo 45% de desconto E tem essa aqui também Branquinha, azul Só o R$39 Mas é isso Tem algumas opções de cores ali Por R$400 até R$440 É um bom valor Outro tênis que é bem legal É o Revolution 6 E eu sempre falo Esse é o Next Nature Ou seja Ele tem partes ali também Que são reciclados O Revolution Ela é uma linha Mais em conta Um tênis de entrada Pra atividade física Vamos dizer assim Então que é executar ali Uma caminhada leve Uma corrida muito leve É um tênis legal E mesmo assim também Eu acho que eu Até já falei antes Em outros vídeos Que ele é um tênis assim Pau pra toda obra Tipo Pô, eu vou trabalhar De ônibus Vou ficar em pé Vou fazer uma caminhada Até o trabalho Andar em quase 1km 2km, sei lá É bom você ter um tênis Que seja confortável Digamos que você trabalhe Com sapato Sandália Salto Ou seja lá o que for Tanto homem quanto mulher Eu acho que Se você for trabalhar Com transporte público Ou mesmo que seja Sei lá Com meu carro Mas no meu carro Eu tenho que andar mais uma parte Porque meu estacionamento é longe Não sei É interessante Você tá com um tênis Confortável Pra você fazer essa caminhada Pra você já não chegar Cheio de dor no seu trabalho Já cansado Já estressado Com dor na perna Então Esse é um tênis Que é em conta Um tênis que tem um valor Um tênis que tem um valor abaixo Do que tem sido praticado Ultimamente no mercado Ele tá aí por R$269 E é isso Um tênis básico Mesmo que você esteja Com uma roupa mais casual Uma roupa um pouco mais elegante Dependendo da roupa que você tá Ainda dá pra você usar esse tênis ali Porque todo mundo tá vendo ali Sabe que você tá só se deslocando Até seu trabalho Com conforto Eu acho que é inteligente fazer isso No caso do feminino aqui Tem do 34 ao 40 Mas ele também tem masculino Tem várias cores Tanto o feminino quanto o masculino Tem várias cores Então é um excelente tênis Pensando nisso Atividade física Pra você usar o dia a dia Ou pra você se deslocar Se atuar do trabalho Eu acho que é interessantíssimo Aqui já tem um tênis Que eu acho incrível O Arash Eu acho incrível esse tênis Este aqui ainda é do Liverpool Essas cores estão muito bonitas E talvez por isso Acho que Sei lá Foi isso aí que aconteceu Ele ficou parado Talvez por ser do Liverpool Não sei De R$749 que ele ficou Que eu achei que daria sold out Ele já tá R$519 hoje E tem a grade completa Ou seja Por R$749 Ele não deu sold out Quem sabe Pode ser que por R$519 dê Talvez as pessoas não viram Que ele baixou o valor Então tá aí De R$38 ao R$46 Disponível a grade completa Por R$519 Esse tênis que é sensacional Ele é confortável Estiloso Bonitão As cores estão incríveis Isso é louco Eu curti Aqui vem um desabafo meu Inclusive Mano Até que enfim É Jordan 11 Entrou na promoção Entrou no sale E isso vai acontecer Repetidamente Com os tênis Que não são hypados Os Jordans estão vindo Muito alto Tipo Como vocês estão vendo ali Ele era R$1.500 Não vai vender Por R$1.500 Mano Vai ser muito difícil vender Eu queria esse tênis Muito Porque eu coleciono Os Jordan 11 Não comprei Porque eu não queria pagar R$1.500 Agora chegou o momento Por R$1.000 Aí praticamente Que é o valor Que era cobrado antes O Jordan 11 Era um tênis muito caro Sempre foi um tênis caro Enquanto o Jordan 1 Tava R$650 Ele já era sido Já se vendia Por R$1.000 Então Ele é um tênis caro R$1.500 Tênis né 11 12 13 Que vieram com lançamento De R$1.500 Hoje estão sendo praticados Aí por R$1.019 Poderiam colocar R$999 Só para o psicológico ali Ficar mais tranquilo Então tem R$41.000 R$42.000 R$45.000 Eu espero inclusive Que a Nike Interprete isso Como uma forma De tentar Mano Conseguir baixar Eu sei que é difícil Eu sei que Eles não aumentaram Ah porque a gente quer aumentar Tem todos Vários fatores e tal Mas não adianta também Lançar no mercado Um produto que não vai vender A esse preço Depois vem com o seio Perde o hype Entre aspas Do produto As pessoas que compraram Se sentem lesadas Por terem pagado o caro Depois vem pro seio Então eu acho que Sei lá Não sou eu que mando Na Nike E acho que de repente Quem tá lá As pessoas que estão por trás disso Deveriam repensar Ou não traz Tá ligado Pro R$1.500 Ou traz E tenta praticar Um valor mais baixo Pra não acontecer Diversas coisas Que podem acontecer Como dois exemplos Que eu acabei de falar E é óbvio Que eu não quero Que não traga né Gostaria só que viesse mais baixo né Pra finalizar a Nike Aqui eu vou trazer mais um Que tá assim Muito legal o valor também Que é o KD14 Esse tênis é maravilhoso Ele é excelente pra jogar E também Se você quiser usar no dia a dia Colocar uma roupa da hora E usar ele Cabe muito bem Tá ligado Ele tá aí ó Quase 50% de desconto também De R$1.100 Mano é isso O KD14 R$1.100 Por R$579 E ele tem grade completa também ó Do R$38.000 ao R$42.000 Não é grade completa Mas entre R$38.000 e R$42.000 Tem todos Tá E eu sei que o KD14 Eu vou até colocar aqui ó Tem várias cores Todos eles ali mais ou menos Olha essa cor tá até mais barata Inclusive ó R$559 É que não tem muita numeração Mas olha o tanto de cor que tem Tá ligado ó R$599 Tem vários mano Vários Vou deixar separado também O link com os KD14 aí Tá bom E aí é isso A Nike então Com até 50% de desconto Vários produtos Como a gente pode ver Alguns com a grade quebrada né Tem poucas numerações Mas a maioria que eu mostrei aqui Pelo menos tem as grades completas Vou deixar o link De todos os produtos Vou deixar o link De todos os tênis E vou deixar o link De cada um dos tênis Que eu mostrei aqui Pra vocês aqui embaixo Tá bom Vamos pra mais um site então Agora obviamente Adidas Adidas também tá ali Anunciando né Dia dos namorados Adidas Não sei se seria um trizal Não entendi muito bem ali a foto Mas provavelmente seja um trizal E aí tá aqui ó 20% de desconto O que acontece Compre um presente perfeito Pro seu mozão Com 20% extra De desconto no Outlet Até o dia 12 do 6 O que acontece Mesma coisa Aqui tá falando 20% Mas vão ter diversos produtos Acima dos 20% Esse é como se fosse um adicional É como se tivesse assim Vários produtos selecionados Que não estariam na barra Outlet Mas que entraram com 20% Então além desses A gente vai ver vários outros Tá Então mesma coisa Vou deixar o link Com todos esses produtos Que vocês estão vendo Então vai ter roupa Tá aí ó Meião Vai ter boné Chuteira Acessórios E tênis E etc Tudo isso aí que a gente tá vendo Tem tudo isso aí Muita coisa Tipo eu nem sei quantos produtos Deixa eu ver Tá aqui Aqui não tá falando quantos produtos Mas deve ter milhares de produtos aí E aí dá pra andar E olhar Ver o que você tá precisando De repente você encontra alguma coisa Ali em conta Tá Mas obviamente eu vou separar os tênis aqui Pra gente dar uma olhada O primeiro que eu separei Já foi esse aqui ó O ZX 1K Boost Ele é um tênis Muito confortável Então eu acho que ele segue A mesma proposta Do que eu acabei de falar Do Nike Se você quiser ir trabalhar e tal E se quiser usar no dia a dia Se quiser usar no fim de semana Tudo isso dá Tem masculino, feminino, tem coloridos E tem cores mais neutras E aqui ó De 500 por 279 Viu aqui ó Que por exemplo Menos 40% Ou seja Ele não tem só os 20% Que tava sendo anunciado ali Tem produtos com Muito mais desconto Que é o caso do Nike Boost Então tem essa cor por 279 Tem essa cor por 279 279 Tem vários aqui Aí vai aumentando um pouquinho Tá 299 349 349 De qualquer forma É um tênis de 700 Então vale a pena demais Alguns você vai ver também Que tem numeração quebrada né Porque como tá muito barato Se você entendeu O significado da palavra barato né Não quer dizer que é pouco dinheiro Só quer dizer que tá baixo do valor E isso torna barato Pelo que ele representa O que ele significa Ou o que ele te traz de benefício Então tem aqui ó 34, 38, 39 Nessa cor Aí sei lá Abri outra cor aqui Tem 34, 38 Então Neste caso aqui Ele tá com várias numerações quebradas Esse aqui 34, 35, 39 Então tem várias cores quebradas Quanto mais caro o tênis tiver Por exemplo esse 349 Mais numerações disponíveis vão ter É assim que tem funcionado Principalmente o site da Adidas Quanto mais numerações tiverem Um pouquinho mais caro ele vai ser Quanto menos tiver Mais barato ele vai ser Inclusive eu tenho a impressão Acho muito provável Que isso seja até robotizado Não é alguém que vai lá e seleciona Já deve ser automatizado Conforme vai saindo as grades Ele vai entrando em promoção E ficando mais barato Posso estar completamente enganado Só da minha opinião Acho que pode ser assim Outro tênis que é muito legal Segue até mais ou menos a mesma proposta Fica entre esse tênis que eu acabei de mostrar E principalmente o NMD Facilmente seria confundido com o NMD Pela estrutura do tênis Pelo desenho do tênis Esse formato triangular Essa entressola ali Muito próxima do NMD Claro que o NMD tem boost Esse não E é justamente o que justifica Eles não terem os valores tão altos Então tá aqui o Mutix Ele tá com 20% de desconto De 449 por 359 Por exemplo essas duas cores Eu gosto do tênis Tem pouca numeração também Mas tá aí Esse já tem muito mais numerações Tem a grade completa entre 34 e 39 Por exemplo É uma saída bem legal Com essa proposta casual Pra você usar no final de semana Ou pra você usar no dia a dia Pra você ir pra escola Por exemplo Palpa toda obra Outro tênis Que é inclusive Acima do outro Que eu mostrei quase agora Que era o 1K Esse é o 2K Boost É um tênis mais encorpado Mais tecnológico Com mais conforto Inclusive E obviamente ele é mais caro também Normalmente dele é 800 reais Ele tá por 449 alguns E tem valores mais altos também Mas por exemplo Esse aqui tá com 40% de desconto Deve ter pouca numeração também Não tem Tem muito ó Do 37 ao 43 Completo Como eu falei Conforto Quer conforto? Tá aí Um tênis muito confortável Por 449 É difícil de achar um tênis tão confortável Quanto esse Tá? Você tá procurando conforto Tá aí Além do conforto Obviamente ele tem muita estética também Né? Algumas cores São muito bonitas Essa aqui acabou de passar aqui Ó Deixa eu ver Gostei demais dessa cor Por exemplo aqui Um degradêzinho azul E tem do 34 a 36 Tá falando que o tênis é masculino Do 34 a 36 Tá aqui ó Homens 34 35 36 Interessante Essa cor aqui também eu gostei Esse aqui É feminino Coloridão Lindo, 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 lindo Eu amei esse aqui Do 33 ao 37 Achei muito legal Achei muito legal mesmo Olha que estrutura de tênis bonito Tá vendo? Eu gosto Eu gosto desse formato triangular Mas assim Mais robusto Tá ligado? Um tênis que chama atenção E esse aqui principalmente É uma atenção ainda pelas cores Não parece uma sereia? Tô olhando ali Parece uma sereia Cara Cara, que tênis bonito E ele é extremamente confortável A altura do boost dele Assim, a quantidade de boost Que tem nesse tênis É absurda Assim Eu gosto do conforto desse tênis Demais E por 499 Tá valendo demais a pena Do 33 ao 37 O próximo que eu separei É o Supercourt Como vocês estão vendo aí Tem as duas cores Essa aí E essa aqui Deixa eu até ver se tem mais Não, só tem as duas cores mesmo Mas Tá aí, ó Esse tá por 329 Muito bonito Se eu separei é porque eu acho bonito É meio chato Ficar falando toda hora que é bonito Eu que separei Eu acho bonito Obviamente De 500 reais Por 329 reais Tem aqui, ó Do 35 ao 39 E tem na cor laranja De 500 por 300 ali Do 37 ao 39 E tem um 35 também Gosto dele Já é uma proposta diferente Dos outros que eu acabei de mostrar Que tem uma pegada mais atlética Esse tem uma pegada Um pouquinho mais casual Esse aqui dá pra usar Com uma calça jeans Enfim Com outros tipos de roupa Que vai ficar muito bom, né? Gosto dele Acho interessante a proposta Gosto da qualidade também Porque a Adidas traz materiais muito bons E o Supercourt Ele tem um couro muito bom Então ele vai ter uma durabilidade enorme Vai durar muito tempo E por 300 reais Por exemplo Se você for pegar um tênis da Nike Normalmente não seria couro Então teria uma durabilidade menor Já aqui, ó Já é outro caso O Grand Court, por exemplo Ele já não é de couro Apesar da Se você for ali Na descrição do produto Muito provavelmente Vai estar falando Que tem parte de couro Não vejo couro nesse tênis Toda vez que eu pego ele na mão Não acho que ele é couro Eu acho que ele é um sintético Se eu desmontasse ele A gente ia ver que era sintético Muito provavelmente E ele dá 229 Você vê que a diferença É muito pequena Em relação ao Supercourt Por exemplo Que é um tênis que está 299 E ele é um tênis muito mais estruturado Com design mais legal E uma qualidade melhor Sabe? Então eu coloquei aqui Porque ele é abaixo do valor Ele vai baixando o valor cada vez mais Então é isso Tem um público para os dois Tem nessa cor também Por 229 Olha que legal Tem um post movie E eles colocaram um videozinho 360 Aqui Acho legal também Ele é a mesma pegada Do Supercourt Que eu acabei de falar Ele já é de couro Tem um design legal A sola que vocês podem ver É uma sola muito bem desenhada Pensando com pontos de giro E tal Inclusive esse tênis lembra muito O fórum, né? O fórum que é Talvez o principal tênis Da Adidas hoje, né? Pensando mais nessa linha retrô Nesse público que está mais focado Nos sneakers e tal Para quem estava buscando o fórum O fórum está um pouquinho acima do valor O post movie aqui É uma excelente saída para isso Deixa eu colocar uma foto dele Antes que a gente fique tonto Está aqui a foto dele Ele estava de 499 por 399 Tem disponível de 38 ao 45 Eu acho uma excelente saída Como eu falei Para quem gosta dessa silhueta Para quem gosta dessa pegada Está aí um tênis com um excelente valor Agora esse aqui É quem já está naquela pegada De querer tênis de cano mais alto Quem estava pensando mais no dunk Ou até no fórum mid Também Ou no fórum high Ou gostaria de ter um Air Jordan 1 Por exemplo E está longe da realidade Por conta dos valores e tal Quem gosta desse tipo de tênis Com essa estrutura um pouco maior Esse aqui é o Hoops 3.0 mid Que é essa pegada Um tênis robusto Um tênis com cano mais alto E tem duas cores inclusive Deixa eu ver aqui Aí, tem essa cor também Esse está por 319 Os dois tem bastante numerações Inclusive Esse aqui tem mais Está aí uma saída legal Para quem está buscando Esse visual De cano um pouquinho mais alto De se vestir mais ou menos Dessa forma Com um valor Que é muito bom Então 319 reais Imagina que você pode parcelar Até oito vezes Aqui ó Oito vezes de 40 reais É um bom valor Para um tênis de qualidade É um tênis que vai durar Anos e anos e anos E você vai estar Com um tênis estiloso Que tem um conforto Que tem uma qualidade boa No final das contas Tem saída aí E você conseguir gastar pouco Para ter um visual legal Agradável Para finalizar Eu trouxe aqui O Crazy Calls Que é esse aí Que vocês estão vendo Tem uma quantidade grande De cores inclusive E ele assim Remete aos clássicos Da Adidas Tá ligado? Se você imaginar ali O Yang 1 Por exemplo Yang 96 Tem muita essa estrutura Muitas das sobreposições De materiais Várias tiras né De couro Formando um design Muito legal E tá aí De 600 Por 349 Eu acho que é um excelente Valor hoje Para você ter um tênis Tão legal quanto esse Com essa proposta e tal Então deixa eu só ver Quanto tem de numeração Se tem ou não Tem ó Do 37 ao 41 Essa é só o 38 Esse tem grade completa Do 34 ao 39 No caso de ser feminino né E esse aqui também Do 34 ao 40 Então assim As cores tem grade completa né É um excelente tênis Foge totalmente Das propostas Que eu acabei de falar É um tênis Para quem tem Essa pegada mais vintage Vamos dizer assim Quem gosta desse design Mais dos anos 90 Dos anos 80 Então é interessante né Trouxe aqui Tentei pelo menos trazer O máximo de variedades possível De gosto E de valores E é isso Espero que vocês estejam gostando Agora vamos para o último site Vai Desde os namorados 20% off em todo o site E aí está aqui ó Um adendo Aplicado direto no carrinho Ou seja A gente clica aqui Ele vai abrir essa aba Lotado de produto também Como vocês podem ver Não está Depor Não está É o site completo O site inteiro Você vai colocar no carrinho E ele vai te dar 20% de desconto Na hora do pagamento Então é só você selecionar E já vai aparecer Quer ver? Está aqui ó Selecionei o RSZ aqui Só para selecionar Só para vocês verem E está aqui ó 519 reais Ele não estava Esse valor ali Deixa eu colocar para vocês Ele não está Esse valor Esse valor está 649 Aí você clica aqui Ele de 649 Vai para 519 Isso vai acontecer Com todos os produtos Do site tá Colocou lá Vai ter 20% de desconto Isso também Até o dia 12 Então Esse tênis Eu sempre falo Sempre que eu vou em Outlete Sempre que eu tenho oportunidade De falar desse tênis Esse tênis é incrível Ele é só feminino Infelizmente Meninas infelizmente Mas está aqui Deixa eu adicionar no carrinho Para vocês verem Que ele vai cair Para 399 É isso? Isso ó 399 reais Já vai ser O Puma Kali De cara É um tênis maravilhoso Um tênis com o mesmo propósito Do Air Force One Do Superstar Do Puma Shed Classic Com o mesmo estilo de roupa Calça boca largona Você vai poder usar esse tênis Ou com boca apertada também Vai poder usar com saia Saia comprida Saia curta Dá para você usar com todo tipo de roupa Porque fica muito bom É aquele tênis que não chama atenção E também não deixa desejar Porque é incrível Ponto Falei Está falado Basicamente é isso Meninas Como eu estou com medo De vocês já irem embora Deste vídeo Porque está ficando comprido Vou falar coisas importantes Me sigam lá no meu grupo do Telegram Para você ficar atento com as promoções Me segue no Instagram Arroba Caio Victor Oficial Também Porque lá eu posto nos stories E lá é mais rápido Tá ligado? Lá mano Assim caramba É agora Teve um restock agora O bagulho está louco agora Bota nos stories ali rapidinho Eu vou fazendo uma Tá e vou fazendo outra Então me segue nos stories também Certo? Outra coisa Para quem não sabe ainda Eu tenho uma loja de cadarços Gente Devit.com.br Só entra lá Devit.com.br Você pode comprar o seu cadarço Vários tipos e cores E formatos e desenhos diferentes Devit.com.br Certo? Então é isso Eu agradeço por ter ficado até aqui Vou deixar o link de tudo que eu mostrei No box de informações Se você gostou do vídeo Pelo menos deixa o seu likezinho Se não é inscrito no canal Se inscreve É só isso que eu te peço Tá bom? Então é isso Até o próximo vídeo Devit É nóis Falou Tchau Tchau